Diário de Jaque Diário de Jaque Toma Vai Toma Vai Diário de Jaque Toma Vai 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 Diário de Jaque Vai Vai, vai, toma, vai, toma, vai, toma, Diário de Jaque, vai, Diário de Jaque. Gente, olha só, não tem erro, cara, vai ser épico. Imagina a cara da Jaque quando eu ganhar o papel principal. Épico, não sei se vai ser, né, mas vai ser alguma coisa. Ai, Helena, olha só, você tá muito sem sal, cara. O que tá acontecendo? Tá implicando muito comigo e eu não sei por quê, porque você nunca questionou meus planos. Até porque tudo sempre foi feito por um bem maior. Um bem maior só se for o seu ego, que é o maior de todos, né? Olha só, você vai começar a me desafiar agora, é isso? Parece até que você tá querendo ser uma das xixi lentinhas. É isso que você quer? Ninguém vai entender nada dessa sua queda. Me desafia só, Helena, pra você ver se eu não acabo com você assim, ó. Eu não vou nem repetir isso. É, não repete mesmo. Não, Paty, não vou desafiar nada, não. Vou fazer tudo de novo. Boa, garota. Agora, voltando ao plano, gente. Extravaganza. Gente, imagina a cara dela, de humilhada. Ai, eu quero tanto ver essa cara. Eu tô sonhando com esse momento. Diário de Jaque. Bora entrar, tá mó frio aqui fora. Calma, cara, a gente tem que esperar o Henrique. Olha lá, olha lá. Isso, é. Henrique tá amarradando o celular, o que que tá arrumando, hein? Já vi que perdemos um soldado pra general Patrícia. Ah, vocês são babacas, né? Olha só, tô rindo de um meme que eu vi aqui no Instagram. Aham. Por que que essa cara tá toda vermelha, hein? Tem nada vermelho aqui não, cara. Quer saber? Acho que tá na hora da gente resolver esse mistério. Ô, Zé. Eita que não tem Patrícia nenhuma aqui. O cara tá falando com a Jaque. Tá trocando a ruivinha pela... Olha só. Acho que vocês esqueceram que eu tenho uma dança pra apresentar com ela. Tá? É por isso que a gente tá conversando aqui. Ó, a Patrícia é pior do que você possa imaginar. Caramba. Vamos alear, Loppa? Vamos, vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Eu sou pior do que você... Diário de Jaque! Caraca, Laura, será que eu tenho que te explicar mil vezes a mesma coisa? Você não sabe diferenciar direita e esquerda, não? Mas você sabe que eu não gosto de discutir política. Não, Laura, ela tá falando da dança. Lado direito e lado esquerda. Ué, agora é política dança? Não sei o que que eu tô fazendo aqui. Por que que eu tô merecendo esse castigo? Ah, nem eu. Olha só. Se vocês ficaram me atrapalhando desse jeito, eu nunca vou conseguir ganhar da jaca. Tá. Olha, presta atenção. É, ajuda aí, por favor. Direita, é esse lado aqui, tá? Direita, pra lá. Esquerda. Pronto, aprendeu. Sim, vocês estão aqui. Poxa, mas dessa vez eu nem errei. Eu não sei o que aconteceu com ela. Nas férias ela voltou muito pior. Será que ela tá estressada ainda com a política? Será que é o presidente? Não, não. Não é se é política, nada a ver. Qual que é... Reunião das porquinhas. Qual que é a terceira regra do mandamento das gingers? Nunca pintar, Caju. Essa é a primeira. As terças usamos rosa. Laura, as quartas usamos rosa. E isso nem é nosso. Nunca desrespeitar a sua irmã Ginger. Aí até essa, né? É, e foi a Pathy que escreveu isso. Então alguma coisa muito grave deve estar acontecendo. Ela não tá nem deixando a gente participar das audições. A gente tem que descobrir. Tá, mas eu não tenho roupa pra isso. Então a gente vai no shopping e depois a gente vai ter que descobrir o que que é. Jaque, para de ser boba com essa história do Lucas. É, Jaque, você não se garante. Gente, é sério. Eu vi o jeito que ela olhou pra ele. Eu tenho certeza que tem coisa aí. É um instinto. É, é instinto de maluca. Foi o que eu pensei. Oi, gente. O que é isso, Léo? Que fantasia é essa? Nada. Eu só tô testando coisas novas. E aí, gostaram? Uma cringa. É. Achei diferente. Eu usaria outra palavra. Qual? Banheiro. Vamos ao banheiro. Não sei que você nunca fosse perguntar. Bora. Bora. Perguntar. Boa noite, professora. Boa noite. Você quer um café? Não, não. Tô bem. Obrigada. Tá tudo bem mesmo? Olha só. Sendo bem sincera, não tá nada bem, não. Quer falar sobre isso? Eu acho melhor a gente não falar sobre isso. Olha. Eu não sei quanto tempo que não tinha tanto trabalho assim, que eu tinha até que comer no teatro. Senta aqui. A gente fez tudo direitinho. E um piquenique no teatro não é nada mal. É. E essa parte tá ótima. Mas o diretor tá pegando pesado mesmo. Ainda bem que somos dois. É diminuir um pouco o trabalho. Eu não saberia o que fazer se você não estivesse aqui comigo. Eu seria de você sem mim. Pois é. Vem cá, o que você tá achando da escola? O que você tá achando das pessoas? Eu tô achando tudo muito legal. É bem diferente de onde eu trabalhava antes. Mas a turma tem potencial. Eles só tem que aprender a trabalhar juntos. São muito divididos. Pois é. Verdade. As gingers, elas estão sempre causando problema. Você sabe o que elas são? Sei. A Paty tá sempre no pé da Jaque. Ou a Jaque, que tá se deixando levar muito fácil. Não. Isso não, né? Porque a Jaque é um doce. Uma vez, eu lembro que quando a gente tava vindo no jardim de infância, ela não conseguia... O que é isso? Gente, o que é isso? Hein? Eu não chamei vocês dois aqui pra ficar brincando namorando no meio do trabalho, tá? Tem cronograma de ensaio pra fazer, viu, Lucas? A senhora também, viu, Fernanda? Tem muita coisa. Vamos trabalhar? E o senhor me mande tudo por e-mail depois. Texto, cronograma, horários, atores... Olha, e tem razão. Vamos voltar ao trabalho. Eu não tô achando ruim passar meu tempo aqui com você. Diário de Jaque. Bia. Bia. E aí? Tá bonitão, hein, cara? É. Eu vou lá embaixo, viu, galera? Vê se a rapaziada tá lá. Estileira, hein? Tá bonito. Meu Deus do céu, o que que tá confiando hoje? Bia, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso, né, Léo? O que que é isso? Não, não te conversa, não. Por que você tá chegando na escola com o Zé? Com o Zé? Não, eu encontrei com ele ali fora. Aí a gente veio junto, mas a gente veio junto assim, longe. Não veio junto, junto. Cadê as meninas? Elas estão lá embaixo, só que... Bia, Bia! Bia, volta aqui! Bia, não te... Volta aqui! Meu Deus! O que é o Tessio Culeu? Ah, ele... Pareceu que ele tava tentando chamar a sua atenção, mas... Aconteceu alguma coisa com vocês? A gente não se falou muito durante as férias. Quê? Tipo, as férias inteiras? Ah, quase isso, sim. Por quê? Ué, ele não falou comigo. Ah, e você não podia falar com ele? Eu? Por quê? Ô, rei, você tá precisando aprender umas coisas sobre relacionamento, viu? Não é não, Jack? Jack, oi? Se for pra ficar assim, não quero não, obrigada. Ah, não, rei. Isso aí é coisa de Jalu. Que Jalu, o quê, Jana? Eu tô falando com o Henrique, nada a ver. O quê? Nossa, não tô lendo mais nada. Você tá toda apaixonadinha no telefone falando com o Henrique? Jana, eu não tô toda apaixonadinha, não, tá? A gente só tá falando sobre coreografia, não... Ah, vai mentir pra mim, Jack? Pra mim, eu sou sua irmã. Escuta isso. Gente, olha que linda. Tô chocada. Será que ela tá aqui no banheiro? Não, não. Vamos procurar. Gente, pelo amor de Deus. Sim, tá aí. Não. Tive uma ideia. Vamos procurar essa voz e mostrar pro diretor. Eu tenho certeza que ela vai deixar a Paty num sapatinho. Vem, vem, vem. De Jalu, de Jalu. Diário de Jalu. Toma. Vai. Toma. Vai. Diário de Jalu. Toma. Vai, vai. 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 Vem, vem. Vem. Tire. Tchau.